Música Som assim, não é banal Covardia, o bem condomal Simpatia, secundial Filosofia, lá no quintal Som assim, não é banal Nada que fala de mim Nada que lembra você Só assim, não é banal Nada que fala de mim Nada que lembra você Só assim, não é banal Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Covardia, o bem condomal Simpatia, secundial Filosofia, claro que não Som assim, não é canal O patria, vem contra o mal Simpatia, secundial Filosofia, claro que não Som assim, não é canal Nada que fala de mim Nada que lembra você Só assim, dá três que eu sei Nada que fala de mim Nada que lembra você Só assim, dá três que eu sei Nada que lembra você Nada que lembra você Nada que lembra você Nada que lembra você